Agora 18h07, muita informação aqui no Cidade, quer ver só? Vem comigo, vem junto com o Buganza. Lembram aquele caso que a gente trouxe na semana passada sobre dois assaltantes de moto que estão tocando terror aqui na cidade de Londrina? Pode encher a tela com a imagem dessa dupla, dupla procurada ainda pela polícia. Esses dois fizeram já diversas vítimas aqui na cidade de Londrina. Buganza, alguma região específica que eles fizeram essas vítimas? Não, não. Então, primeiro a gente recebe a informação de um caso na Zona Leste, passamos aqui no programa. Chega um caso da Zona Sul, passamos aqui no programa, na sexta-feira, o caso da Zona Sul, que vocês estão vendo nas imagens. Estão vendo ali o momento do assalto? Esses criminosos, essa dupla de moto, eles escolhem mulheres em ruas em que eles acham que vai ser mais fácil fazer o assalto. Por exemplo, uma viela, uma rua mais afastada e aí eles dão o bote para levar o que a vítima tiver. É celular, é bolsa, é carteira, é dinheiro, é joia, enfim, o que eles encontrarem. E aí, na sexta-feira, a gente entra na história, pode vir para mim. Na sexta-feira, a gente entra na história, traz o caso aqui e no WhatsApp do programa começam a chegar diversas vítimas, várias vítimas. Jardim Brasília, enfim, Zona Sul da cidade, Zona Norte da cidade, Buganza, a minha tia foi vítima, Buganza, eu fui vítima em tal local. E a gente vai lendo aqui no programa. E o nosso compromisso com você é continuar nesse caso até a polícia conseguir achar essa dupla. Essa dupla ainda é procurada pela polícia. Aos poucos, a polícia vai tendo mais informações. E agora, às 18h09, eu vou voltar ao vivo com o Pedro, com mais detalhes, porque o Pedro, o nosso repórter, que ficou encarregado, junto com a nossa equipe de produção, de buscar mais detalhes sobre essa dupla. E, aos poucos, a polícia vai avançando na investigação, Pedro. Isso, Buganza, a polícia militar e a polícia civil vão sendo municiadas pelas denúncias que a população vai fazendo e também, nesses últimos dias, principalmente, pelo serviço que nós estamos prestando, as informações que nós estamos levando por meio das denúncias, as pessoas que nos procuram, e nós traduzimos em reportagens e vem repercutindo bastante. Então, a polícia militar, mais precisamente, está intensificando o patrulhamento, desde semana passada, esses locais com muitos casos, e principalmente, nós mostramos no Cafezal, Jardim Brasília, Zona Leste da cidade, até para ver se encontra esses criminosos. Já que eles viram possíveis vulnerabilidades nesses lugares, pode ser que eles voltem. Então, a polícia militar está intensificando o trabalho nesses locais, e o serviço reservado também, procurando mais informações, até para conseguir localizá-los. Nós falamos agora à tarde com o Tenente Felipe Siniciato, ele que é o porta-voz do Quito Batalhão da Polícia Militar, que ele traz mais detalhes em relação a esse trabalho que eles estão realizando. Vamos ver. Independente das informações já repassadas, com base nesses locais que já foram notificados em que está ocorrendo esse crime, há o reforço do policiamento para prevenir o novo cometimento deles. Mas é claro, esses são cuidados que todas as pessoas devem tomar, de estar sempre atentas, cuidando nos locais onde armazenam os seus pertences pessoais, e prevendo o suspeitão de qualquer ação, sendo possível um comércio próximo, a pessoa ingressar e fazer o acionamento da Polícia Militar, para que ela não permaneça sozinha e vulnerável na via pública, que é o local preferido desses indivíduos para cometimento desse tipo de crime. Esse é o trabalho da Polícia Militar, que está no caso, reforçando o patrulhamento, tentando, de repente, fazer um flagrante nessa dupla. E aqui eu agradeço mais uma vez ao Tenente Siniciato, porta-voz da Polícia Militar, sempre atendendo a nossa equipe, ao Coronel Vila, fazendo um trabalho muito minucioso para tentar achar essa dupla. E também quero voltar a falar com o Pedro, com mais informações sobre a Polícia Civil, que também está nesse caso, Pedro, fazendo trabalho também de investigação. De um lado, a Polícia Militar faz aquele trabalho ostensivo de ir para a rua, de aumentar o patrulhamento, e também a Polícia Civil tentando achar essa dupla. Temos novidades também, Pedro? Um trabalho fundamental que é feito pela Polícia Civil. E nós tentamos entrevista, inclusive, com o delegado responsável por esse caso, o delegado de furtos e roubos, o doutor Silvio, mas eles preferiram não falar nesse momento, até por conta das investigações estarem acontecendo, para não atrapalhar. Mas o que nós temos, então, de informação, que a nossa produção apurou hoje, durante a tarde, que a Polícia Civil já identificou a placa da moto, conseguiu ver a questão da numeração e também das letras. Puxando no sistema, essa placa, ela deu, pertencendo, então, a essa moto, a uma garagem que fica na Rua Brasil, área central de Londrina. Então, qual que é a suspeita? Que compraram a moto nesse local, mas não transferiram. Ou seja, a moto, então, está no nome da garagem, mas, a princípio, essa garagem não teria a ver com os crimes. Então, seria até uma forma utilizada pelos criminosos para poder cometer os furtos e não serem, os roubos, não serem localizados, encontrados. Então, essa é uma linha de investigação. Nós continuamos, em relação a esse caso, apurando tudo. Tá certo, Pedro. Obrigado mais uma vez. A qualquer momento, eu volto com o Pedro, trazendo mais informações. Agora, 18h13, mais uma vez, a imagem da dupla no ar. Se puder colocar a imagem da tela dos dois divididos também. Esse é a câmera de segurança de um dos assaltos e a imagem da dupla. Vou reforçar, vou continuar cobrando aqui no Cidade Alerta. Buganza, mas, de novo, essa história, sim. De novo, essa história, porque essa dupla continua solta. A nossa preocupação, de toda a nossa produção, a minha preocupação, é que os dois continuem fazendo vítimas, que é a mesma preocupação também da polícia. Aqui, a gente faz o nosso trabalho de divulgação. Se você conhece, se você tem informação sobre esses criminosos, passa no nosso WhatsApp, faz a denúncia para a polícia no 181. A gente vai seguir nesse caso. Em qualquer momento, pode trazer mais informações aqui no Cidade Alerta. Olha, o olho aí arregalado, está na rua, viu movimentação de moto, dupla, passando uma, duas vezes na rua, vindo meio devagar, sabe? Tentando monitorar o bairro, chama a polícia, avisa. A sociedade trabalhando junto, consegue, com certeza, identificar e prender essa dupla. E aí